Salve, salve, galera! Opa! Esqueci de trocar a camisa, hein? Pera aí, rapidinho! Aê, rapaz! Agora sim, ó! Beleza! EBC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve, galera! Beleza? Medalha pra caramba, hein? Inclusive de ouro! Foi mais um dia de bons resultados pro Brasil, lá em Tóquio. Eu não sei nem por onde começar, viu? O Petrusso, por exemplo, foi nosso porta-bandeira na cerimônia de abertura e a gente avisou aqui que ele era favorito pra medalha, hein? Não deu outra! Não só levou a medalha de ouro, como também estabeleceu o novo recorde paralímpico nos 100 metros da classe T47, com 10 segundos e 53 centésimos. Olha o cara tirando onda aí! Legal que ele é paraibano e faz questão de representar o Nordeste com esse chapéu de cangaceiro. Muito bacana, né? Mas não foi o único que quebrou o recorde, não, hein? O Wallace Santos também levou ouro no arremesso de peso e, de quebra, estabeleceu o novo recorde mundial da classe F55. Esse cara é um guerreiro, viu? Ele se tornou paraplégico depois que um ônibus, literalmente, caiu em cima dele. Isso lá em 2007. E se você gosta de chegadas dramáticas e, eu diria, até emocionantes, então você vai curtir ou deveria ter curtido a prova do Wendel Pereira da natação. Ele chegou apenas 17 centésimos à frente do segundo colocado nos 50 metros. Inclusive, a gente tem que reconhecer a capacidade de adaptação do Wendel, viu? Ele tem glaucoma congênito e, mesmo depois de 10, eu disse 10 transplantes de córneas, o cara continua perdendo a visão. Teve, inclusive, que mudar de classe. Antes, ele disputava a S12. Como agora ele tem só 3% de resíduo visual, mudou para a classe S11. E olha, outra chegada emocionante foi do Yeltsin Jacques nos 5 mil metros, hein? Ele chegou a perder a liderança da prova, faltando 400 metros para a linha final. Se recuperou e venceu a prova. E teve também a Silvânia Costa, cara, que se sagrou bicampeã paralímpica no salto em distância. E olha, eu já vou parando por aqui porque a minha editora está me olhando ali, ó. Está achando o texto muito grande, mas também eu não tenho culpa se a galera lá em Tóquio está ganhando medalha pra caramba, né? Fica ligado aqui no YouTube da Agência Brasil, na TV Brasil, para acompanhar os jogos ao vivo. Dá um like no vídeo para a editora ver que está valendo a pena. E se inscreve no canal, além de ativar as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho